Vamos agora às informações do Verão Pampa 2019. Rio Grande do Sol, Verão Pampa 2019. A edição 2019 do Circuito Porto Alegre de Vôlei de Praia já começou. O evento que é gratuito tem como objetivo proporcionar a prática esportiva para quem está na capital nos finais de semana. As inscrições podem ser feitas direto no Parque Marinha do Brasil, onde acontecem os jogos. A competição, dividida em seis etapas, é realizada nas canchas de areia do Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre. As duplas têm uma única categoria nas modalidades masculino e feminino. As inscrições para cada etapa devem ser feitas diretamente no local, a partir da uma da tarde nos dias de jogos. As partidas iniciam sempre às 14 horas e 30 minutos. Em todas as etapas serão entregues medalhas aos vencedores. E o mais legal é que as equipes vão disputar o troféu com a brisa do mar. A final do circuito será na Praia de Torres, entre os dias 15 e 16 de março. Anualmente a gente tem essa atividade, que é o vôlei de duplas, areia, masculino e feminino. E esse ano a gente tem essa novidade, que a gente tem a final vai ser junto com o Sesc no litoral. Então os melhores que vão participar aqui do campeonato vão poder disputar a final lá no verão, na praia também, no final do verão. O circuito é promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, em parceria com o Sesc. A competição, que não tem custo nenhum para os participantes, será nos dias 19 e 26 de janeiro, ou em fevereiro, nos dias 2, 9, 16 e 23. Rio Grande do Sol, Verão Pampa 2019. Apoio. Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Rio Grande do Sol, Verão Pampa 2019.